Na verdade, este trabalho originalmente é a dissertação de ingresso no Instituto dos Advogados da Bahia, uma instituição que nasceu no Império, e o meu ingresso se deu em 1992, eu ainda era juiz no interior, a convite do meu querido e saudoso amigo, professor Dr. Arques da Costa Torinho, tão relembrado por todos nós, e ocupava a presidência do Instituto dos Advogados da Bahia, o também saudoso Dr. Afrânio Pedreira. E este trabalho de ingresso, na verdade, é a visão do magistrado que advogou durante nove anos, que tem nove anos e meio, e que tem o maior apreço pela nobre classe que um dia, Voltaire, o grande Voltaire, definiu como le plibertat de monde. Na verdade, é uma das colunas mestras da administração da justiça, reconhecida constitucionalmente. Advogado-juiz, regras norteaduras do relacionamento funcional, é um manual que visa balizar este relacionamento, não só profissional, mas de amizade, um relacionamento afetivo, que deve sempre direcionar o perfeito entendimento entre a nobre classe dos advogados e a nobre classe classe do judiciário, para a qual eu ingressei por concurso público em dezembro de 1986. Então, esta nova edição atende aos anseios de alguns amigos, de alguns colegas, advogados, juízes, que me pediram, e eu, para atender as bibliotecas, para atender o público leitor, faço publicar a terceira edição revista e ampliada. Nesta terceira edição, eu colaciono já alguma jurisprudência dos tribunais superiores que tratam do tema, que tratam do relacionamento advogado-juiz. O que mudou recentemente foi que no Código de Processo Civil, de 2015, ficou evidenciado naturalmente a participação do advogado como peça fundamental e importante na administração da justiça. O advogado não só é importante no desempenho de sua profissão, mas é, sem sombra de dúvidas, um dos pilares sobre os quais se sustenta o templo do judiciário, o templo da justiça. Então, esse trabalho, ele, na verdade, busca mostrar, sobretudo aos novos juízes, o importante papel do advogado e o respeito que se deve ter pela sua função nobre no desempenho do seu ofício, representando os interesses do juridicionado. Então, é preciso que haja um perfeito entendimento para que as prerrogativas do advogado sejam sempre respeitadas e que o advogado, naturalmente, tem plena consciência do seu papel ante o judiciário, colaborando efetivamente com o judiciário e isso está no sentido da cooperação que rege os princípios gerais do Código de Processo Civil vigente. Em suma, é um manual que deve ser seguido pelos advogados, mas, sobretudo, pelos novos juízes. João Augusto Pinto, na verdade, é um eterno estudante. Eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia, pela minha faculdade, na turma de agosto de 1977. Sou mestre em Direito pela mesma universidade, em 1996. Fiz especialização no curso American Law for Brazilian Judges na Universidade de Miami, na School of Law da Miami University, em 1996, e, atualmente, estou a cumprir meu derradeiro módulo na Universidade de Buenos Aires, Instituição Federal da República Argentina, onde estou, naturalmente, me preparando para o meu doutorado. Fui professor, com muita honra, da, então, FESP, como assistente do saudoso professor Hamilton Inácio de Castro, em 1989, como professor assistente de Direito Civil e Direito Romano. Fui professor da, da nossa Universidade Federal da Bahia, submetendo-me à seleção pública, e fui professor de Direito Civil, de Direitos Reais e Direito das Obrigações. Fui professor, primeiro professor titular de Direito Civil da Unifax, atendendo um convite do saudoso e querido amigo Adroaldo Leão. Fui professor da FTC, Introdução à Ciência do Direito, atendendo a um convite do meu querido amigo Gervásio Menezes Oliveira, fundador da FTC. Fui o primeiro patrono de uma turma de bachareis da FTC nesta capital, turma que foi paranifada pelo querido colega e confrade Saulo Casale Bahia. Enfim, eu sou, eu poderia resumir minha vida com minha dedicação ao Direito. Sou um eterno estudante do Direito. E na minha juventude, que já vai distante, fui vereador pelo meu querido município de Bicaraí. Sou cidadão honorário, então, dos municípios de Elísio Medrado, Santa Terezinha, Uruçuca e Bicaraí e Salvador, sem esquecer da minha terra natal, minha querida Itamuna. Então, eu espero contar com a presença dos colegas magistrados, mas com a presença também dos advogados, por quem tenho tanta estima, se não bastasse, tenho três filhos advogados. Muito obrigado. Espero todos no dia 29, às 17 horas, aqui na sede da Unicorp, quando o desembargador Mário Albiani Júnior, nosso reitor e o presidente do nosso tribunal, esse grande magistrado, que foi um grande advogado, Nilson Soares Castelo Branco. Estaremos todos recepcionando os amigos advogados e magistrados. Muito obrigado a todos.